O açougue medalhão está preparado para oferecer carinho de marca, origem e qualidade, não é Rubens? Isso mesmo, e essa semana com várias promoções. Vamos ver. Osso buco especial, R$ 5,99 o quilo. Lombo caipira com osso, R$ 8,99 o quilo. Aceio em braço picado na bandeira, R$ 9,99 o quilo. Lombo do Aceio, R$ 11,99 o quilo. E coxão duro, patinho, peça inteira, peso bruto, R$ 12,98 o quilo. Bom preço, não é? Você encontra esse preço aqui em Taubaté e também no açougue medalhão de São José dos Campos. Aproveite, açougue medalhão. Sempre trabalhando para conquistar você.